Música Luciano Rangel foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil de Rolim de Moura. Ele é acusado de estuprar uma menina de 13 anos de idade. A delegada que acompanha o caso fala como transcorreu a investigação. Então, no dia 29 de janeiro foi comunicado uma ocorrência de estupro de vulnerável. Em que a vítima seria um membro da família do Luciano. A partir daí, iniciou-se as diligências. A vítima compareceu nessa delegacia. Ela confirmou que foi estuprada por três vezes por essa pessoa, fazendo uso da convivência que mantinha. A vítima informou isso a alguns conhecidos. Esses conhecidos chegaram a um responsável. O responsável é que na delegacia registrou a ocorrência. A vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito. Logo em seguida, verificou-se que tinha indícios suficientes de autoria. Representou-se pela prisão preventiva do infrator. A juíza daqui entendeu por conveniente a decretação da prisão. E na data de hoje, nós cumprimos a prisão do suspeito. Luciano tem 33 anos de idade e estava trabalhando como açougueiro em um comércio da cidade. O suspeito é morador do bairro Olímpico e foi preso no Beira Rio. Momento que estava no trabalho. Porém, ele nega todas as acusações. Morava com a mulher lá e aí a gente já vem um tempão tendo problema porque eu ia mudar para Porto Velho, para uma cidade nova lá e ela não queria ir, já se separamos uma vez, depois voltamos de novo, dizia que ia, depois não ia. E por essa causa eu estou nessa situação hoje. Mas eu não sei exatamente o que é, o que se trata exatamente. que não houve nada além dessa situação que ela era para nós ir embora, para Porto Velho, lá para as terras com o meu pai lá, para lá de Porto Velho um pouco. E ela não queria ir, tivemos vários problemas por conta disso, largamos, voltamos. E aí depois largou de novo e agora ela toma essa acusação para cima de mim. Luciano foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. De acordo com a delegada, a vítima foi abusada pela primeira vez em junho do ano passado. O mandado de prisão foi expedido no último dia 5. O acusado fica à disposição da Justiça e será enquadrado no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. A pena varia de 6 a 10 anos de reclusão. E aí Obrigado.